Salve família! Nesse vídeo eu quero mostrar para você o kit Aircool da Race From para o Palio e para o Siena. Se você é da família já estrala o like, se inscreva no canal, tamo junto e roda a vinheta! Kit bem simples, esse carro necessita somente dessas peças, se fosse um outro carro o kit ia mudar, o kit vem de acordo com o modelo do carro, vamos ver aqui, duto, inox, apenas um, kit, abraçadeiras e parafuso e o filtro. Filtro monofluxo, só tem uma entrada de ar, o duplo fluxo teria duas entradas, uma aqui no centro, esse kit você pode escolher a cor do filtro, vermelho, azul ou cromado e o manual de instalação. Ele vai servir tanto no Palio como no Siena, motor 1.0, 1.5 MPI, 8 válvulas, ok? Do ano 96 até 2000, 2001 Palio pode ser, porque eu fiz a instalação em um Palio 2001 e a instalação ficou perfeita. A instalação desse kit é bem simples, você pode fazer em casa mesmo, para quem gosta de mexer no seu carro nos finais de semana, esse é o passatempo perfeito. Se você quiser saber como é feita a instalação desse produto, passo a passo é só você clicar no card aqui do lado que eu te mostro como. Agora eu vou responder algumas perguntas bem frequentes. Rodrigo, esse kit aumenta a potência do carro? Aumenta sim, existe um ganho real. É muito pouca coisa, tenho certeza que você nem vai notar, mas aumenta a potência. Ele vai estragar alguma coisa no motor do meu carro? Não, pode ficar tranquilo, ele não danifica nada, não estraga nada no motor. Com relação ao consumo, ele vai aumentar o consumo? Em alguns carros pode ser que sim, em alguns carros pode ser que não, talvez um pouco mais, um pouco menos. Isso vai depender do nível de eficiência da sua injeção eletrônica. Referente ao ronco, vai mudar o ronco do meu carro? Vai sim, o ronco vai ficar mais encorpado, porque você tirou toda a caixa de ar original e está instalando um filtro que não tem nenhuma proteção. Então o ronco vai ficar mais encorpado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça do seu like, isso me ajuda a entender o seu gosto para eu poder trazer mais vídeos relacionados a esse assunto. Também não se esqueça de se inscrever no canal para fazer parte da família que mais cresce no YouTube. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!